O acesso à assistência técnica e extensão rural ajuda a reduzir a pobreza no campo e a melhorar a renda dos pequenos produtores. Nessa semana, aqui em Brasília, foi realizado o Seminário Nacional de Boas Práticas de IATER, uma oportunidade para apresentar experiências de sucesso da agricultura familiar. Durante 15 anos, Flávio trabalhou em grandes fazendas porque a sua pequena propriedade de 6 hectares não era suficiente para suprir o sustento da família. A situação começou a mudar a partir de 2012, quando ele passou a fazer parte de um programa da IATER do Distrito Federal que auxilia pequenos produtores rurais na gestão de suas propriedades. Primeiro tinha muita vaca e pouco leite, hoje tem pouca vaca e muito leite, os piquetes, tudo bem feito. A gente hoje vive a família na propriedade. Aos poucos, o agricultor foi substituindo o rebanho por vacas leiteiras e tudo com orientação desta médica veterinária da IATER. A gente tem que estar sempre junto para que na hora das decisões a gente consiga explanar para o produtor quais as opções que ele tem e quais as possibilidades que podem acontecer diante daquilo. A experiência de Flávio foi apresentada esta semana em Brasília no Seminário Nacional de Boas Práticas de Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER, criada pelo governo federal para incentivar atividades rurais com o objetivo de levar tecnologia e conhecimento para os agricultores e, assim, combater a pobreza no campo. Entre 2002 e 2014, a extrema pobreza na área rural caiu 65% e a pobreza teve redução de mais de 58%. Já entre 2011 e 2014, a renda dos extremamente pobres cresceu 88% e, daqueles em situação de pobreza, aumentou 74%. Os programas de assistência técnica e extensão rural também auxiliam as cooperativas. Nós tínhamos problemas na questão do PNAE e a dificuldade da inserção das cooperativas para poder fazer a comercialização, a falta de entendimento entre as próprias cooperativas, a gente iniciou juntamente com a IATER, fazer um trabalho de articulação e, com isso, nós conseguimos avançar. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário, a assistência técnica e extensão rural é fundamental para promover a agricultura familiar no Brasil. Nós queremos promover o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Estamos promovendo, já é um processo, com três metas fundamentais. Estimularmos o cooperativismo, a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas e também queremos agregar valor à agricultura familiar. Obrigado.